Por causa que eu tô aqui por causa de quem? Hein? Por causa que eu tô aqui por causa de quem, irmão? Fala aí! Tô ligado que o meu pai matou o teu, cara. Mas foi pra se defender, foi legítima defesa. Se defender? Meu pai morreu com um tiro nas costas, irmão. Pelas costas, cara? É, teu pai matou o meu pelas costas. Que isso, aceroca? Eu nunca ia fazer isso, cara. Eles eram amigos. Amigo? Amigo que nem tu é mesmo? É? Que isso, senhor?